Familiares e amigos de Jair e Cléber Alves aguardavam no ML de Marabá pela liberação do corpo do líder do acampamento Nova Esperança no Peato Acantins, zona rural de Bom Jesus. Ele foi morto a tiros durante um conflito com trabalhadores da fazenda gaúcha, pleiteada há quase três anos por um grupo de trabalhadores rurais ligados à Fetagre. Outras quatro pessoas também foram atingidas pelos disparos. Duas estão internadas em estado grave em hospitais de Marabá. A motivação seria a disputa pela terra. Segundo o delegado de conflitos agrários, o principal suspeito da morte de Jair é o gerente da fazenda identificado como Reginaldo Aparecido Augusto, foragido desde o acontecimento. A troca, o disparo de tiro entre 100 terras e o pessoal da fazenda não está confirmado. Acredita-se que houve disparo por parte, confirmado disparo por parte do gerente, o seu Reginaldo, que está foragido, e de outras duas pessoas, possivelmente funcionários da fazenda, que deveriam efetuar disparo também na região. A polícia conseguiu prender um funcionário da fazenda apontado como um dos participantes do tiroteio. André Santos de Souza foi autuado por tentativa de homicídio e já está à disposição da justiça. Ele esteve participando de toda a desenrolada do momento do conflito e alguns depoimentos induzem e levam a crer que ele participou efetuando o disparo contra alguns dos 100 terras. Por isso que ele está preso e é por tentativa de homicídio. A capitulação dele seria essa. A polícia já ouviu 10 pessoas e agora espera pela apresentação espontânea do gerente da fazenda. Nós estamos aí 24 horas virado, a noite toda trabalhando nesse inquérito e o mais importante agora é fechar as oitivas das pessoas que foram intimadas, as pessoas que encontram-se hospitalizadas. Devido a questão de problemas de limitação para o problema de saúde, a gente tem que guardar elas se restabelecerem para fazer oitiva delas. Para familiares do líder da FETAGRE, só restou a dor da perda e o sentimento de revolta. Ele era uma pessoa que trabalhava em favor de muitos, não era só dele. Tudo que ele fazia era em favor dos outros lá. E nós estamos querendo justiça. Justiça. Ele deixou dois filhos pequenos, uma menina de dois anos e um garotinho de quatro meses.